Ideias super originais você tem na arte própria, pra todos os ambientes da sua casa Inclusive pra aquele que você não sabe o que fazer, ele tem aqui vendedores capacitados Pra te dar altas dicas e deixar o ambiente super transado Olha, esse quadro aqui é o máximo, gente Fica clean, ao mesmo tempo alegre, né? Fez um maior sucesso semana passada A gente voltou, tem mais deles pra quem... Aquele que reclamou que não tinha, R$19,00 R$19,00, pelo mesmo preço você tem outros, inclusive com pintura Gente, uma variedade enorme de molduras Espelhos, né, Cláudia? Olha, qualquer tamanho, formato, resumo Bom, até com molduras diferentes você vai ter aqui, porque é uma fábrica E quem fabrica pode criar e fazer do jeito que você precisar Olha esses bonequinhos aqui, que barato Volta um pouquinho, tem umas bonequinhas lindas aqui, bonequinha de pano Olha, dá vontade de mostrar a loja inteira, mas realmente, gente Você pode moldurar o que você quiser, né? Uma boneca, tua primeira bonequinha, o seu sapatinho de infância O que você quiser moldurar fica super transado, né? Pois é, tem que vir pra cá e conhecer essas ideias E confiar na mão desse profissional que realmente entende de arte, viu? Tá aqui, olha, uma prova A gente pegou uma gravura e você vai escolher aqui a moldura É um posto de branco e preto, uma foto de Nova York Você pode jogar numa sala de TV, um home theater Jogar numa sala mais clínica Fica super legal, né? Aí, de repente, se você não quer gravura, você quer uma tela Vem porque tem telas lindas também Vamos dar um exemplo de preço de tela também, né? Olha, uma tela como essa, Bárbara Pintada por um pintor que fez artes plásticas Que tem currículo Preço 390 reais Isso você divide em quatro vezes o cartão, o cheque Faz assim Você não vai ficar sem quadro Vem a conhecer Rua Turiaçu 1259-3864-2971 Cardoso de Almeida 52-3864-5578 E Gabriel Monteiro da Silva Telefone 632-3062-1376 Tem um site, a gente tem as dicas de fixação de quadros Tem um jornalzinho da loja É só vir pra cá A sua casa vai ficar linda É só ir Arte própria